Isto é calado! Não! Estou tentando te explicar as coisas calado! Eu estou tentando te explicar as coisas calado, mas pelo amor de Deus! Isso é uma falta de respeito que tu faças! Não vale a pena, mas ouve! Uma falta de respeito! Otávio! Com o que és que vou fazer? Bom, até o Isto é calado voltar, sim entender voltar, porque está obviamente no seu direito, entanto o nosso comentador! Muito bem, evidente! E aí